Ora bom dia, vamos fazer dois molotovs à minha maneira. Estas tigelas, é uma tigela desta cheia de claras, mais meia, que se deitam dentro desta panela. Entretanto, estão aqui já duas formas untadas com margarina, está aqui caramelo feito por mim e está aqui um quilo e meio de açúcar. Aliás, um quilo e quatrocentos é o suficiente. Mas agora vou fazer uma pausa, porque vou pôr a bater as claras. E depois vamos ver a continuação. Vamos pôr a panela. Tem aqui uma anete de primeira, segunda e terceira velocidade. Vai se for já no máximo, na terceira. E vou pôr a bater. Vou pôr a bater as claras, claro. Só há aqui dentro as claras que eu disse que era para o outro. Vamos fazer uma pausa e esperar um pouco. As claras estejam batidas até um certo ponto. Então, vamos lá ver como é que as claras já estão. Bom, estão dentro de hoje. Agora vou pôr-lhe meter no açúcar. Agora vou-lhe meter no açúcar. Aqui é de quatrocentos. Vou pegar. Aqui é de quatrocentos. 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 O que é que acontece? Depois de meter o açúcar, as claras ficaram mais firmes. Já está a ficar ali uma massa formosa. Agora vamos pôr um pouco de caramelo. Por que não cala o tempo lá sobre o fecão? Vou pôr aqui por cima. Ou, ou, que é só para dar... Isto é que dá o verdadeiro sabor ao lato. Muitas pessoas não se apercebem. Pronto. Já está. Agora vou fazer uma pausa. Para quando eu tirar dali a massa, vocês verem como ela ficou. E vou encher as toramas. Pronto. Então, já tirei a bacia. Ficou assim a massa. Tem que ficar assim. A massa do molotovês. Agora vou encher estas duas formas. Claro que vou fazer outra vez pausa, senão o vídeo tem umas 10 horas. Vamos fazer assim. Vou fazer só um bocadinho para verem como é que é. Leve esta primeira camada. Calca-se bem. Para a massa, no fundo, não ficar com buracos quando o molotov sai do forno. Não. A primeira camada. Agora leva a segunda. E assim, sinceramente. Vou fazer outra vez pausa. Depois de estar estas duas formas cheias, vou meter no forno para verem aqui. Por acá estão eles. Já preparadinhos. As formas. Agora vou meter no forno. E depois, quando estirar do forno, vou pô-los aqui em cima. Depois vou virá-los para verem como eles ficam. Mais uma pausa. Vamos lá meter os molotovês no forno. E um. O forno já está quente. Talvez está bastante quente. Vamos fechar. Agora vou fazer outra pausa. Quando eles saírem do forno, vamos vê-los. Então vamos lá continuar. Já saíram do forno. Os molotovês estão aqui. As formas estão bastante quentes. E eu não quero queimar. Quero que vocês vejam bem como a massa ficou. Ficou assim. Agora vou metê-los nestas duas formas. Claro que é ao contrário. Passo assim. Assim. Agora é que um bocadinho. E faço isto. Agora vamos deixar ficar um bocadinho. A assentar a massa. Para a massa. Se diz que há duas formas. E daqui a bocadinho já vêem o resto. Pronto. E até os molotovês. Ficam assim. Agora há quem goste. Eu era assim que fazia antigamente. Quando os vendia. Barra-se tudo com doce de doce. Eu até costumava colocar um bocadinho de amêndoa molida. Depois à roda. E pronto. Está a minha receita. Não custa nada. É preciso. É gentil. Vou acabar o vídeo. Isto já vai com alguns seis minutos. E muito obrigado pela vossa atenção.